Vamos lá pra cima, viu? Eu venho falar, o valor que você tem Eu venho falar, o valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se nome em você Ainda não te enviamos, e mesmo a vida és Ainda não se enviamos, e mesmo a vida és Ainda não se enviamos, e ainda não se enviamos E pra ele é algo importante em você Por isso, levando e cantando, exalta o Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se nome em você Você tem valor, o Espírito Santo se nome em você Você tem valor, o Espírito Santo se nome em você Qualquer um valorismo que você tem Você é o seu, você é alguém Tão importante para Deus Ainda não se enviamos, e ainda não se enviamos Eu venho falar, o valor que você tem Eu venho falar, o valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se nome em você Até com os inimigos, e mesmo a vida és E mesmo a vida és Aí você vai, o Espírito Santo se nome em você Por isso, levando e cantando, exalta o Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se nome em você Você tem valor, o Espírito Santo se nome em você Você tem valor, o Espírito Santo se nome em você Você tem valor, o Espírito Santo se nome em você E mesmo a vida és Eu nunca tomo em você O que é isso?